Estamos aqui na aldeia Rui Forá Estamos com os irmãos nossos caros, os amados irmãos de Cristo Vai ser nele, irmão? Romano Vicente, Romano Clebinho, que aqui mora Nós estamos aqui dando uma olhada na água Onde Deus vai preparar o batismo O dia está toando, duas horas da tarde Fiz que Deus preparar Eu vim aqui com alegria receber todos os dias Deus abençoe